E postar Porque assim, a gente começa a ver o ponto de vista dos outros jogadores E também dependendo de quem estiver jogando ou como estiver jogando A gente consegue corrigir também a jogabilidade da pessoa O que está faltando, o que está acontecendo É que nem eu, no PVP eu tinha muita mania de ir de frente Daí o Haggit falou, procura deitar, dar uma pulada, rastejo Aí eu dei uma melhorada com isso Caralho, botei no grafimétrico e está lagando, é tudo mano O que está acontecendo, CPC? Você viu que a gente já subiu 9 posições? Já A gente está decolando, cara Decolando Retornar para a nossa base É que eu estou fazendo bolo agora, senão eu ia roletar uma arbox de crown Para ver o que eu pegava Cogiva perdida Esse cara aí está louco Esse é? O que é? Manu? Vamos para a nossa base Quem está batendo você Rauch? Não, ele está no nosso time agora, mas antes ele estava contra nós, meu Deus Ah, vocês estão em captura, eu acho que eu vou seguir, deixa eu ver como está o bolha Equipe inimiga eliminada É, olha, estão meio esquisitos esses caras aí, saíram que os caras estão indo Defenda a rogiva Uhum Mas antes também? Só ele que me matou antes Morri só para ele Mata o cara Granada Meu Deus Eu ia dizer, como é que o Snipe não acertou? Eles ficaram tudo na base, né? O Snipe não acertou Equipe inimiga eliminada Eles subiram o negócio ali, mano, estão indo pular Ai ai, minha mãe vai ficar tão feliz quando souber que eu acabei com as laranjas para fazer chá e bolo Meu Deus Acho que eu vou seguir vocês Eu não estou achando um Royale Tem vaga ai? Tem Sim Defenda a equipa da equipe inimiga Início da rodada Ah mano, esse Esse mapa Esse mapa Ah mano, esse Ah mano, esse Caralho, o cara não morreu na granada, velho Caralho, o cara não morreu na granada, velho Eu deserrei tudo o estilo do cara Ah Eu deserrei tudo o estilo do cara Eles vão ganhar um agora. Ah não, tem mais um ainda. Se a próxima arma que eu vou liberar vai ser a Sai. Vai demorar umas duas semanas, mas se eu vou liberar eu vou. Inicio da rodada. Acho que ta no time. Não, ta num outro time? Não, ta no mesmo time. Olha, vamos te dar uma dica aqui. O Snipe pegou ali, cuidado. O Snipe ta no meu corpo. Ta? Ta em cima, o Snipe no cantinho. Ah, eu falei. É, mas eu tava matando o outro. Vencemos a rodada. Enquite inimiga incriminada. Capture a ogiva do inimigo e volte para a nossa base com ela. Inicio da rodada. Retornar para a nossa base. O Snipe. Olou, po. Rolou, po. O Snipe. 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 E volte para a nossa base com ela. Inicio da rodada. Esse mapa ele é pequeno, né. Daí... Eu não gosto desse mapa, eu odeio esse mapa. Aí ó, quando eu vi... já era tarde demais. Levou 4? Olha as costas! Capturando 08! Hehehehehe! Boa 18! Boa! Boa, ganhei a negócio, venci 10 partidos no modo captura. Ah, eu tô com 8 vitórias, falta 2, mas vamos blitz. Eu ganhei isso aí já. Eu preciso...